E se for ver com a minha amiga Eu me amarro na ginga Ajunto e terci tom Eu a hora da minha amiga E me amarro no sono Eu me amarro na ginga Ajunto e terci tom Eu adoro a sondiga E me abalo no sol Eu me abalo na ginga Faço um bonito e seguro Eu adoro a sondiga E me abalo no sol Eu me abalo na ginga Acho bonito esse som Eu adoro a sondiga E me abalo no sol Amigo meu!